3x na frente Aquela de teto solar E ela sorriu quem viu os seus olhos brilhar O rico ou fregante de saber que era uma vela Mas quero prendar igual minha mente Já que tá encomendado, passo minha volta corrente Da minha quebrada saquei ela de repente Fui terminei na água, me giro na tiradente Sobendo a maloca pra velar do sofredor Eu não tenho culpa que minha estrela brilhou Isso que é foda, Deus e Deus que cantou De S mil na cura é fuga que retrovisou Vai jogar um D, pega o cavalinho Não paga um pau pra nenhum, sai por vinho Só dá um PIE, sai de conversível Meu Deus e malato, nem mais combina com o esportivo Vai jogar um D, pega o cavalinho Não paga um pau pra nenhum, sai por vinho Só dá um PIE, sai de conversível Meu Deus e malato, nem mais combina com o esportivo Cabe a nós se levitar, na ascensão de triplicar Mostra a conta do maloqueiro No carico nasce a pérola vangloriar Cabe ela se bagunçar, chama a Manu como é que pá Sua presença não tem beijo Um pingo na ideia basta pra nós se cruzar Vi a caminhão da central, comprei um motozorte Desci torturado, fiz um telescópio O radar caiu no chão, a câmera explode Inventa uma falsa muda, quer sair demone Ative dando no poço, olhares de deforte De espécie do meu poço, o mundo se imora Trompei no Kevin, na engenheira e fui pro Love Story É hoje que os maloca-se te comem a puta do toque Ligue PH com uma galã na Porsche Mófita no pião, tromame em quadro da Cipro A sorte é que o GP tava no meu rebote Do carro do Lelê tinha guardado 30 mil Mas peraí, nós é cantor, não deu outra liberou Do trau dos 30 mil, nós gastamos na palada Então que faz o favor? Rejeba pros moleque, pro camarote pra direita Deus abençoe a zona leste Eu sou da quebrada Sou zona norte, Zaquina, China, os prédios Eu sou revelação Os bicos se revelam Ver o gordinho, tá de minha canapapa Ela virou tubarão Eu sou da quebrada Sou zona norte, Zaquina, China, os prédios Eu sou revelação Os bicos se revelam Ver o gordinho, tá de minha canapapa Ela virou tubarão DJ Nenê, tá tocando nas quebradas De fato, igual ricos, maloqueiro, tá vivendo A conta deu aquela engordada Lançou a grama na praia e a rote corta o vento Tira que dá cabeça aos pés Dentro da Q7 eu passei de teto aberto No meu time só camisa 10 Ela quer dar a buceta e ela sabe que eu levo E não usa três de puta, cinco da madrugada Eu, Kevin, o Lerê, o Ian e o PH O rig de Porsche Calor de caixão Vai mexer nas vagabundas, deixa ela desfrutar Ela sabe que a gente tem cara de bagagem Vai descendo que o bode vai voltar Ela sabe que a gente tem cara de bagagem Vai descendo que os maloca vai voltar Desce, 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 desce Desce, 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 vai pro gordo ao chefe Desce, 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 desce E vai descendo, pro gordo ao chefe E vai descendo, pro gordo ao chefe E vai descendo, pro gordo ao chefe Vou de perfume na missão Peço direção Pra que eu tejo os boinos e vá da morte Hoje a precisão bateu no meu portão E me fez um convite, me chamou pro gordo Palpita no meu carro, rinho, guardou 30 mil Fui lá no seu resgate, no topote da civil O cavaleiro e o Kevin perto do Jardim Brasil Doutor, nós é canto, toma o seu e nós sumiu Doutor, nós é canto, toma o seu e nós sumiu Doutor, nós é canto Busque pregs na praia em Bahamas Sete quartos pra cada capanda Sete pregs tá na vida mansa Sonega do pretório, nós também vai tirar onda Lindo jet, prepara as rancha Maniquete em toca do lança Se oferece ter uma boa casa Me chama pra cama, ouvida de bacana Não tenho medo do meu medo Faço ele ter medo de mim Assim, faço o din-din Vem fazer, vem fazer Liberdade, canto o Ronaldinho Tão querendo um pedaço de mim Muita fé, inveja, passa longe Como tá upiando meu bonde O canque, o Einstein de monte O Einstein de monte O CKs que estrala Tô com duas gavala Quis conhecer minha quebrada E as partes bem se ligam nada Ofre 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O Gizão, geladão, tá na taça Sona, norte, na área Ofre 24K na cara Foguetão de Natal, tá na bala O Gizão, geladão, tá na taça Sona, norte, na área Foguetão de Natal